Música Boa noite, o seguinte relato foi enviado por um inscrito do canal que preferiu não se identificar Mas o relato é sobre a noite em que o seu bisavô enfrentou um lobisomem Então, curtam o relato e apreciem a noite em que o meu bisavô enfrentou um lobisomem Eu não conheci meu bisavô, mas meu avô sempre me contava que certa vez o seu pai ficou cara a cara com um lobisomem E é essa a história que vou lhes contar Meu bisavô morava em uma pequena casa no interior, onde tudo que se via era mato por todos os lados Ali na região morava um homem que tinha fama de virar lobisomem O homem parecia uma pessoa comum, mas tinha poucos amigos e vivia sozinho em sua casa Meu bisavô era um dos poucos amigos do homem, mesmo sabendo de sua fama de virar lobisomem Meu bisavô sempre respeitou o sobrenatural, mas nunca teve medo de nada Ele saia para caçar à noite e voltava somente de manhã Sempre levando consigo o seu fiel cão de caça chamado javali Mesmo em noites de lua cheia, o meu bisavô nunca viu o tal lobisomem Mas isso iria mudar Quando meu bisavô e minha bisavó tiveram seu primeiro filho O tal homem que virava lobisomem foi chamado para ser o padrinho do bebê E ele aceitou Mas no primeiro aniversário do bebê, o seu padrinho não foi Pois a festa foi comemorada em uma noite de lua cheia Não estando contente com tamanha falta de educação O meu bisavô foi tirar satisfação com seu compadre E eles tiveram uma breve discussão que terminou com o compadre dizendo Cuidado seu José, pois eu posso ir te visitar à noite E meu bisavô prontamente respondeu Pois venha, que eu vou te retribuir o favor E assim as horas foram passando Até cair a noite Quando a lua cheia brilhava intensamente no céu Começaram a acontecer coisas estranhas em volta da casa Um rosnado de cachorro e passos pesados Eram ouvidos do lado de fora E logo as galinhas do galinheiro entraram em pânico O javali começou a latir desesperado E meu bisavô, sendo um homem que não tinha medo de nada Simplesmente pegou sua espingarda Saiu para fora de sua casa E foi cuidadosamente até o galinheiro Chegando lá, ele viu aquela criatura Parecia um grande cachorro E estava segurando uma galinha com as mãos Enquanto a devorava Meu bisavô atirou na criatura E acertou em sua perna traseira Na altura da sua coxa Então a criatura deu um uivo De doer os ouvidos E saiu correndo em direção à mata No outro dia, o meu bisavô Foi até a casa do seu compadre Logo de manhã cedo Levando consigo um facão na cintura E chegando lá Ele notou o ferimento na coxa de seu compadre Que realmente virava lobisomem Foi bom me visitar a noite, compadre Disse o meu bisavô E o seu compadre O respondeu Não, não valeu as galinhas que matei Isso não vai acontecer de novo Meu bisavô Apenas balançou a cabeça Positivamente E voltou para sua casa Apesar dos acontecimentos A amizade dos dois Continuou por bastante tempo Até o homem sumir no mundo Mas a noite que meu bisavô Enfrentou um lobisomem Ficou marcada na história De nossa família Seja felicida E muito like Tempo Abre 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 Obrigado.